MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crê, somente crê, tudo é possível. Somente crê, somente crê, somente crê. Somente crê, somente crê, somente crê. MÚSICA Direi ao mundo que eu sou de Cristo Não me envergonho de o dizer Direi ao mundo que eu sou de Cristo E que por Ele vou viver Direi ao mundo que Ele salva E nesta vida o seguirei Eu bem sei que, crendo nele, terás as bênçãos que eu encontrei Direi ao mundo que Ele ama Que Cristo dá Perdão e paz A minha vida Eu lhe entreguei Jesus, meu guia Satisfaz Direi ao mundo que Ele volta Direi ao mundo que Ele volta Se tarde ou cedo Eu não sei Eu não sei Mas viverei Sempre esperando E preparado Eu estarei Na sua vida gloriosa Aos que o amarem Jesus dará Maravilhas Infinitas E ao lar celeste Os levará Os levará Diz-se ao mundo Que és de Cristo Não te envergonhes De o dizer Diz-se ao mundo Que és de Cristo Que és de Cristo E que por Ele Vais viver Diz-se ao mundo Que és de Cristo Que és de Cristo E que por Ele Diz-se ao mundo Que és de Cristo Que és de Cristo Que és de Cristo Não te envergonhes De o dizer Diz-se ao mundo Que és de Cristo E que por Ele Vais viver Ouvintes amados Nós temos Vos anunciado Uma mensagem Que nós cremos Ser a mensagem Do fim Da sétima era Da igreja De Jesus Cristo Aqui na terra E por certo Ela deveria Ser trazida A nós Pelo Espírito Santo Através De um profeta Vindicado Nas escrituras Por isso Quando nós Vos falamos O profeta Desta era Então Vocês já sabem É a mensagem Que Este mensageiro Nós queremos Ser O anjo De Apocalipse Capítulo 10 Versículo 7 Nos trouxe E por isso Nós fazemos Tudo Para que as pessoas Saibam Que Deus enviou Um profeta Nesta era Como precursor Da sua Segunda vinda Vinda Da segunda vinda De Jesus Cristo Isto Aconteceu Em 1933 Lá no rio Ohio Quando ele Batizava A décima Sétima Pessoa Em um Batismo ali Naquele rio Diante de Mais ou menos Quatro mil pessoas Desceu uma Bola de fogo Dos céus E daquela Bola de fogo Saiu uma voz Que lhe disse Assim como João Batista Foi o precursor Da minha Primeira vinda A sua mensagem Precursará A minha Segunda Vinda Muitos gritaram Uns desmaiaram Outros deram Glória a Deus O periódico Publicou Aquele fenômeno Extraordinário Que aconteceu Sobre o rio Ohio Agora A sua mensagem É o suficiente Para os eleitos Mesmo estas Coisas Sobrenaturais Para nós É considerado Como uma Sobremesa Apenas O alimento Mesmo É a sua mensagem A palavra Em si Deus Tem feito Uma obra Tremenda Através da mensagem Deste homem Mensageiro Inclusive Em 1930 Ele teve Sete visões E já estão Se cumprindo Todas elas Sete visões Principais Que antecederiam A vinda Do Senhor Jesus Na sua mensagem Nós constatamos Que Devemos Trabalhar Como se Ele viesse Daqui a 100 anos Mas vivermos Como se Ele viesse Agora Nesse instante Devemos Estar com as nossas Vidas Prontas Preparadas Ele chegou a dizer Pague as suas dívidas Não deva a ninguém Coloque a sua vida Em pauta Com a palavra De Deus Dê satisfação A quem você deve Confesse As suas culpas Confesse Seus pecados Se você tem Alguma coisa oculta Confesse Restitua O próximo Aquilo que você tem Defradado Se não houver Mais meio Deixe diante Do altar Do Senhor E Viva uma vida Justa Correta Diante de Deus Dando honra A Cristo Sobre todas As coisas É o conselho Dele Ele pregou Uma mensagem Cujo título É O Sinal O Sinal Agora Anotemos Satanás fez Tudo para que ele Não pregasse Essa mensagem O Sinal E Ele diz que É a mensagem Mais subsalente Do seu ministério A mensagem O Sinal O Sinal De Deus Muitos Acham que É o Sábado Mas uma vez Que o Sábado É um tipo Então O Sábado Não pode ser O dia de Sábado Não pode ser O Sinal De Deus Porque Se o Sábado É uma sombra Então O Sinal De Deus Tem que ser Aquilo Para o qual O Sábado Aponta É Cristo Sabemos que Jesus Não seria Cristo Sem o Espírito Santo Cristo Quer dizer O ungido Do Senhor Se o Sábado Aponta Para Cristo O quarto Mandamento É Cristo Santificado Seja O teu Sábado E logo Santificado Seja O teu nome E ele disse Manifesteu O teu nome Aos homens Então O nome De Jesus Cristo É que deve ser Santificado Uma vez Que Sábado Significa Descanso Então O descanso Foi encarnado E ele disse Vinde a mim Todos Que está Escansados E oprimidos E eu Vos Aliviarei Agora veja Ele estava falando Isto a pessoas Que guardavam Sábado O Sábado Era uma sombra Portanto Não pode ser O sinal De Deus O sinal De Deus É o real Da sombra Que é Cristo É o Espírito Santo O Espírito Santo Por sua vez É a pessoa De Cristo Na igreja Jesus disse O Espírito De verdade Que o mundo Não pode receber Porque não vê Nem o conhece Mas vós O conheceis Porque habita Convosco E estará Em vós Quer dizer Que Aquele Espírito De verdade Que habitava Com eles Não estaria Somente Com eles Agora Mas Estaria Neles Esse é O Espírito Santo São Paulo Fala Sobre Um só Deus E Pai Sobre Nós Por Nós E Em Nós Pai Sobre Nós Filho Por Nós Espírito Santo Em Nós Não Três Pessoas Mas Um Mesmo Deus Onipresente Onipotente Onisciente Se você Tem o Espírito Santo Você tem O Pai O Filho O Espírito Santo Viremos E faremos Nele Morada O plural Aqui explica Os ofícios De Deus As manifestações De Deus No crente O sinal Completo É o Espírito Santo É a vida De Cristo Em você Reinando Pai Intercedendo Filho Iluminando Espírito Santo Os três Ofícios Distintos De Deus Pai Filho Espírito Santo Tem um Nome E este Nome Foi usado Pelos Apóstolos No batismo Começando Por atos Dos apóstolos Capítulo 2 Verso 38 Sim Amados Temos De concluir O sinal De Deus É o Espírito Santo Em São João Capítulo 14 Versículo 26 O que acabamos De citar Está escrito Mas aquele Consolador O Espírito Santo Que o Pai Enviará Em meu nome Esse Vos Ensinará Todas as Coisas E vos Fará Lembrar De tudo Quanto Vos Tenho Dito Ele Viria No Nome De Jesus Esse Espírito Santo Viria No Nome De Jesus Portanto O nome A ser Vindicado Ser Citado Pelo Espírito Santo É Jesus Cristo Agora No batismo Nós Invocamos Esse nome Que é O nome Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Mas Isso Não É Tudo Esse Nome Estará Em Nós Se Nós Tivermos O Espírito Santo Se O Espírito Santo Não Estiver Em Nós Nós Não Temos O Nome De Jesus Podemos Ter Ter Invocado Invocado Nome De Jesus Invocamos Então Agora Vamos Receber O Dom Do Espírito Santo A Dádiva Perfeita O Dom Inefável O Espírito Santo Em Nós E O Que Ele Nos Faz Ele Nos Faz Amar A Sua Palavra Guardar A Sua Palavra Ter A Sua Palavra Como Meta Prioritária Ter O Reino De Deus Em Primeiro Lugar E Depois As Outras Coisas Serem Acrescentadas O Homem Natural Quer Acrescentar As Coisas De Deus A Sua Vida Mas O Homem Espiritual Deixa Que As Coisas Materiais Necessárias Sejam Acrescentadas E Deus Seja Buscado Em Primeiro Lugar Esse É O Homem Espiritual Esse É O Homem Que Tem O Espírito Santo Esse É O Homem Que Guarda A Palavra Do Senhor É O Homem Que Não Se Escandaliza Com Tropeço Algum Maria Não Se Escandalizou Porque Ela Guardou A Palavra No Seu Coração Ela Recebeu A Mensagem Do Anjo Não Foi Na Mente Não Foi Humanamente Apenas Porque O Anjo Disse Que Seu Filho Se Assentaria No Trono Seria Forte E Poderoso Mas Logo Maria Estava Vendo Seu Filho Derrotado Crucificado Entre Salteadores Oh Meus Amados Se Coloquem Nesta Hora No Lugar De Maria Quantos Ficariam Decepcionados Com Aquele Anjo E diriam Esse Anjo É Falso Veja O que Ele Trouxe Trouxe A mensagem Que Meu Filho Seria Forte Se Assentaria No Trono Davi Mas Agora Estou Vendo Meu Filho É Numa Cruz Derrotado Sangrando Esbofeteado Cuspido Oh Oh Que Que Hora De Contradição Mas Ela Havia Guardado A Palavra Do Seu Coração Ela Não Estava Dirigida Pelos Sentidos Ela Não Estava Dirigida Pela Razão Oh Que Triste É O Homem A Mulher Dirigida Pela Razão A Razão É A Arma Capital De Satanás Através Da Razão Ele Está Levando Milhões Para O Inferno Ganhando Para Si De Mão Beijada Líderes Entregando O Povo Para Satanás Através Da Razão Através De Um Arrazoamento Através De Um Estudo Lógico De Deus A Serpente Arrazoou A Palavra De Deus Para Eva E Jogou A Humanidade No Caos Jesus Veio Através De Maria Para Tirar A Humanidade Do Caos Para Tirar Aqueles Que Crencem Na Sua Palavra Desse Caos Mas Não Era Somente Uma Obra Uma Obra De Justificar De Perdoar Não Era Uma Obra Somente De Santificar Mas Era Uma Obra De Se Expressar Através Da Vida Do Crente Esse É O Espírito Santo Em Sua Vida Porque Perdoar Se Arrepender Se Justificar Diante De Deus E Se Santificar É Uma Obra Do Espírito Santo Mas A Vida Vivida O Novo Nascimento Expressar Cristo Através De De Sua Vida Da Nossa Vida Esse É O Espírito Santo Na Mensagem O Sinal A Mensagem Mais Sobressalente Do Profeta Ele Diz Assim Vejam Irmãos Que Mesmo Se Nós Não Tivéssemos Nenhuma Mensagem A Mais Tivéssemos Recebido Somente A Mensagem O Sinal E Essa Mensagem Fosse Vivificada No Nosso Coração Na Nossa Vida Ela É A Suficiente Para O Nosso Rapto Para O Nosso Arrebatamento Sim Perfeitamente E Ele Diz Nesta Mensagem A Obediência Completa A Toda Palavra De Deus Nos Dá Direito Ao Sinal Quando Se Você Já Se Lembra É O Espírito Santo Em Você O Sinal Lá Na Casa Do Israelita Lá No Egito O Que Era O Sangue Ali Estava A Química O Sangue De Um Cordeiro Animal Que Foi Imolado Tipificando O Que O Sangue De Jesus Cristo Que Seria Derramado Por Nós A Vida Que Estava Naquele Sangue Deve Vir Sobre O Penitente Pecador Que Tem Passado Pelo Arrependimento Tem Sido Santificado Agora Então Esta Vida É Introduzida Em Nós E O Nosso Amor A Palavra De Deus Aumenta Cada Dia Mais É Por Isso Amados Que Nesta Mensagem Vejam Faça Quem Quiser Mas Josué Disse Eu E Minha Casa Serviremos Ao Senhor Vocês Querem Após Balinhos Baal Astarotes Outros Deuses Vocês Querem Ter As Suas Casas Cheias De Hidros De Instrumentos Perniciosos Que Conduz Os Seus Filhos Aquela Coisa Que Demonstra Através De Seus Corpos O Estado De Suas Almas Então Vocês Têm Direito Em Outras Palavras Josué Estava Dizendo Isso Porém Eu E Minha Casa Serviremos O Senhor Agora O Profeta Diz Na Mensagem O Sinal Crê No Senhor Jesus Cristo Juntamente Com Toda Tua Casa Aplique O Sinal Em Tua Casa Enche A Tua Casa Do Espírito Santo Enche A Tua Casa De Oração Enche A Tua Casa Da Palavra De Deus Enche A Tua Casa De Decência De Ordem De Temor De Deus De Amor De Temperança De Paciência De Piedade De Fé Virtude Conhecimento De Deus Instrua Seus Filhos No Caminho Do Senhor Dedique O Seu Tempo Vago A Instruir O Caminho Do Senhor Para Seus Filhinhos Ele Está Dizendo Logo Que Tenha Aplicado O Sinal Em Casa O Que Devemos Fazer Deite Fora Toda Sujeira Que Se Encontra Em Casa Todas As Saias Curtas Os Shorts Os Baralhos Os Cigarros A Televisão É De Cetera Dote Tudo Isso Para Fora Isso É Se Sinal Se Não Vai Não Faça Isso Se É O Espírito Santo Em Você Não Faça Isto Carnalmente Muita Gente Quer Fazer Pela Força Carnal Isso É Pelo Sinal É Pelo Espírito Santo Não Podemos Tolerar Tais Coisas Se Temos O Espírito Santo Não Senhor Tire Tudo Isso Para Fora Os Bares As Festas A Música Mundana Os Jornais Imundos E tudo o Demais Que For Do Mundo Dele Um Pontapé E Diga Vamos Limpar Essa Casa Assim Como Fez Jacó Quando Disse A Sua Esposa E Aos Demais Lavem Lavem Sua Lavem Lance Fora Esses Deuses Amém Sabe Você O Que Disse Josué Antes De Entrar Na Terra Prometida Já Citamos Para Vocês Ele Disse Lavem Seus Vestidos E Não Se Acheguem As Suas Mulheres Preparem Se Porque Dentro De Três Dias Cruzaremos O Jordão Amém Ele Estava Preparando Se Estava Aplicando Sinal Mulheres Na A Bíblia É O Tipo Das Igrejas Aplique O Sinal Encha Do Espírito Santo Agora De Que Maneira Irmão Brana Nós Podemos Ter Isso Obediência Completa A Toda Palavra De Deus Nos Dá Direito Ao Sinal Você Vê Irmão Irmã Quando A Mulher Está Gestante Ela Queria Muito Um Filhinho E Quando Ela Está Gestante Lá Pelos Três Meses Cinco Meses De Gestação Ela Está Orando Ali Senhor Me Dá Um Filho Me Dá Um Filho Me Dá Um Filho Não Ela Está Agradecendo A Deus Pelo Filho Ela Está Regando Aquele Filho Está Alimentando Aquele Filho Ela Está Tendo Cuidado Com Seu Corpo Porque Ela Tem Dentro De Si Um Filho E Aquele Filho Vai Tomando Conta De Sua Vida Assim É O Espírito Santo Você Tem Obedecido A Palavra De Deus Você Ama A Mensagem Do Dia Isso É O Espírito Santo Agora Não Me Deixa Senhor Entristecer O Espírito Santo Como Rebeca Deu Água Para O Camelo Que A Transportou Senhor Me Ajuda Também Regar O Espírito Santo Que Essa Força Poderosa Que Me Transportará Para O Encontro Do Noivo Seu Espírito Santo Eu Não Posso Estar No Arrebatamento Seu Espírito Santo Eu Não Posso Estar Na Ressurreição Foi O Camelo Que Levou Rebeca Que Seguia Um Homem Um Mensageiro Para O Encontro Do Noivo Que Saiu Para O Campo Saiu O Encontro Da Noiva E Agora O Mensageiro Também Vem Com Grito Eis Aí O Noivo Saí Não Encontro Deus Te Abençoe Em Nome De Jesus Cristo Amém Pai de Amor Gosto Tanto De Ti Pai De Amor Gosto Tanto De Ti Te Amo Te Quero E Prostrado Te Adoro Pai De Amor Gosto Tanto De Ti Meu Jesus Amorável Tu És Meu Jesus Amorável Tu És Minha Alma Já Limpaste O Espírito Enviaste Meu Jesus Amorável Tu És Santo Espírito Consolador Consolador Santo Espírito Consolador Tu Nos Santificas E Em Nós Sempre Habitas Santo Espírito Consolador Consolador Tu Nos Santificas E Em Nós Sempre Habitas Santo Espírito Consolador Espal Somos os todos da família Que nos une por amor Nós queremos muito em breve Ir morar no lar dos céus Se quiseres fazer parte Da família do bom Deus Venha logo integrar-se Como um dos filhos seus Alegria nós teremos Com Jesus bom Salvador E pra sempre viveremos Com Jesus no lar de amor E pra sempre viveremos Com Jesus no lar de amor 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 Obrigado.